E por falar em objetivo, em emagrecimento, ela já esteve aqui no Manhã Total. Foi uma das primeiras pessoas que sentou aqui no sofá da nossa sala de estar. É a Adriana Tissen, blogueira, mais conhecida carinhosamente como Drica. Uma história de superação, determinação e muita força de vontade quando se fala em emagrecimento. Fernanda Paranhos está com ela e vai contar um pouco dessa história e mostrar os resultados. E tem receita também. Bom dia, meninas! Mas, viu só, Fernanda, quanta determinação da turma além do peso. E a Drica também é, assim, bem semelhante, né? Sem dúvida, Patrícia. Eu acho que esse é o segredo. Com certeza. O segredo é esse. É animação, é autoestima, força de vontade. Coisa que não falta aqui com a Drica. Ela sempre com energia lá pra cima. É uma delícia começar o dia aqui com ela. Bem-vinda. Obrigada. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Então, Drica, a gente estava conversando aqui. A sua história já é bem conhecida aqui em Uberlândia, acho que na região toda, no país todo. Inclusive, fora do país, pra quem te acompanha no blog, no Instagram, no fanpage, sabe a sua história de luta, na verdade, que agora só tem vitória pra comemorar. E, assim, a gente estava comentando que toda segunda-feira é o Dia Internacional da Dieta. É por aí mesmo ou não tem dia pra começar? É só o primeiro passo? Olha, na verdade, não tem dia pra começar, mas a gente gosta de ter uma semana inteira ali de cinco dias pra gente ir avaliando já os resultados e limpar aquela bagunça do final de semana. Então, a segunda-feira já fica marcada por isso. Você começou sua dieta numa segunda-feira? Foi. Porque a gente pega pro sábado e domingo, enfiar o pé na jaca, comer tudo que tem que comer, limpa aquele armário e a geladeira e na segunda fala, é agora. E foram, na verdade, uma dieta que teve muito resultado e teve um tempo, né, Adriana? Foi com quanto tempo e quantos pesos? Quantos quilos você perdeu? Eu perdi 45 quilos em um ano e meio. Eu não tive pressa. Não pode ter, né? Não. E eu parei de me preocupar em fazer dieta. Ah, eu vivia fazendo dieta e com 39 anos eu já estava cansada de começar a dieta e desistir. Falei, eu vou mudar meus hábitos alimentares. O que me faz engordar? É o doce demais, é o pão demais, é o excesso de arroz branco, que eu adorava fazer pratão mesmo. Então, eu falei, essas coisas eu vou tirar e substituir por outros, senão que eu fico sem carboidrato. Mas eu tenho outras fontes hoje. Essa reeducação eu trago já há quase dois anos e meio. E a reeducação, na verdade, com uma alimentação completamente criativa. Pra quem acompanha a Drica, sabe, ela vive postando dicas, receitas bem criativas, receitas, inclusive, que a gente vai mostrar aqui daqui a pouquinho. E como é que foi pra você conhecer? São coisas que você foi descobrindo ao longo do seu emagrecimento? Ou você já foi inventando? Como é que foi conhecer essas receitas novas? Eu falo que eu sou fucenta de internet, de Google, e eu fiz muita amizade nas redes sociais. E a gente troca muitas receitas. Essa coxinha feed, que eu vou ensinar hoje com carinho aí pra todo mundo, já é receita que você vê em vários blogs. Eu falei, por que não nós gordinhos, os ex-gordinhos, também ter o prazer de comer uma comida gorda? Lógico, e vale muito a pena. E daqui a pouco a gente volta, Patrícia, mostrando essa receita e todos os detalhes. E mais bate-papo com a Drica. Daqui a pouquinho. Nossa, coxinha feed, quero saber. É possível, é possível. Meu cardápio na minha dieta. Eu amo coxinha. Muito bom. Tá certo, daqui a pouquinho eu volto com vocês aí, combinado? Obrigada, até daqui a pouquinho. Beijo, até já.